Que tal uma professora como a Maísa Vasconcelos? Pois era exatamente isso que os alunos das teleaulas tinham aqui na TVC. Beijo, madrinha! Que bom, viu, Anitta? Que bom que você está entendendo. Eu espero que os nossos amiguinhos das telesalas também. Mas existe ainda um caso muito especial sobre o posicionamento de duas retas. E nós vamos ver agora. Foi a experiência mais rica que eu pude ter aqui na TVC. Que na época era TV educativa, era de fato uma grande escola. A minha geração aprendeu aqui, cresceu aqui, engatinhou, começou a andar, dá passos, correu, voou. A partir do que a gente aprendeu aqui. Foi lindo, foi uma experiência incrível. Vocês devem ter observado que é muito fácil de criar situações envolvendo o posicionamento de retas ou linhas. E assim discutirem em equipe. Então façam isso. Associem o posicionamento de retas ou linhas ao seu dia a dia, as figuras que você vê nas ruas por onde você passa e mesmo em casa e na escola. Você sabe que quando eu comecei a ver o Tarna Fita, eu ficava pensando assim, ué, será que eles não vão me chamar? Muito bem, turma, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Até logo, Anitta. Até logo. Peraí, eu quero dizer uma coisinha, tá? Eu gostei muito dessa aula. Essa aula de posições relativas e duas retas, eu gostei demais. Acho que tem que ampliar isso, né? Poder revisitar esses arquivos. Acredito que isso está mexendo com essa memória afetiva das pessoas. Poder voltar um pouco no tempo e rever essas imagens. Isso é muito bom. É isso, Anitta. Que bom que você gostou. Até logo. Até logo, turma. E essa experiência ficou marcada para sempre. Tá na fita? É na TVC. TVC, 42 anos. Você na nossa história. Apoio Cultural Pimentar.